A dica de hoje é de como higienizar com uma tábua de carne. Vamos lá? Gente, aqui eu tenho a tábua de carne e vocês percebem que ela está bem sujinha. Bem, não tem jeito. A tábua, essa tábua de plástico, ela é em carne mesmo. Então a gente tem que arrumar um jeito de estar sempre limpando ela. Então, a dica que eu dou pra vocês é água sanitária mesmo. Eu acho que não tem problema nenhum você desinfetar, clarear a tábua com água sanitária. Porque se você pensar bem, você vai no supermercado, no açougue, naquela parte que tem as carnes, peixe, frango, tem um cheiro muito forte de cloro, de água sanitária. Isso quer dizer que eles usam água sanitária, eles usam cloro todos os dias pra limpar, pra desinfetar. Imaginou como ficariam aquelas tábuas de corte se não usassem água sanitária? Nossa, ia ficar horrível. Então, gente, eu acho que o legal mesmo é usar água sanitária. Usam água sanitária até nos alimentos, né? Eu não gosto de colocar, não coloco. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu coloco a tábua assim, dentro da filha da cozinha. Bom, mas eu coloquei água sanitária pura. Em cima, eu não coloquei muito, não. Bom, tá vendo? Eu coloquei. E vou deixar aqui uns dentinhos. Ele vai clarear, já vai clareando, ó. Rapidinho. Tá vendo? Gente, eu deixei cinco minutos a candidazinha aqui. Olha, ficou bem branquinho, não está bem de perto. Não tem muito foco. Eu tava vendo muito sol aqui na minha pia. Deixa eu pegar aqui. Ficou bem branquinho, ó. Olha, os dois lados. O ralo também aproveitamos e desinfetamos ele. Higienizamos, né? Porque ele também clareou tudinho, entende? Ele levou, ele pôs toda aquela porra de gordura que fica. O que você faz agora? Bem simples, só passar por cima com detergente, ó. Lavar bem. Lavar um lado, lavar o outro. Ó. Enxaguar e pronto. Enxaguar muito bem. E pronto. Ó. Vai ficar um cheirinho forte de água sanitária? Vai. Não tem jeito. A água sanitária tem um cheiro forte. Mas aí é só vocês não guardarem agora, assim, no armário. Deixar ela um tempo tomando ar. E o cheiro vai saindo, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha pra ajudar o canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreve. Beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí